Quem mostrar caminho longe Quem mostrar caminho longe Esse caminho pra São Paulo Quem mostrar caminho longe Quem mostrar caminho longe Esse caminho pra São Tomé Saudade 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 As minhas terras são de graus Saudade 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 As minhas terras são de graus Se vou escrever Muito a escrever Se vou esquecer Muito a esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Saber, eu já tenho que viver